Mas tem um complozinho aí pra tirar do Grêmio, mas não vão tirar do Grêmio não, ninguém tira, ninguém tira, quem podia tirar se borrou perna abaixo, se borrou, Real Madrid da Chopin se borrou todo, então quero dizer uma coisa pra vocês, quero dizer uma coisa pra vocês, não tentem, aspas tá, pra não dizerem que eu tô, não tentem, aspas, aplicar pra cima do Grêmio, não tentem aplicar, olha aqui o André Álvarez, no segundo gol o Kaique espalhou pra frente, foi muito bizarro, fora que ele saia todo equivocado, Wagner Portela, Boa noite Farid, sou do Rubem Berta, o que preocupa é que o Grêmio quando faz o resultado e para de jogar, mas entra como entrou no primeiro tempo, é título certo, concordo contigo. Talhaços, facas artesanais, mas vem cá, Tito, isso aqui é um merchandise ou é o nome do, tudo bem, manda uma faquinha pra nós aqui, vamos anunciar aqui, aliás, quer anunciar no YouTube com o Farido, tô precisando de parceiros, quer anunciar, tô controlando aqui, passarinho, não te mete, passarinho, quer anunciar aqui no YouTube, no Instagram, chama no direct do Instagram e seja parceiro do Farido, vale muito a pena, vai por mim, tá? O... Quantos passarinho? Sim! Só pra confirmar, o Cássio, o Cássio Baumgart, na sequência para o goleiro, não adianta, tem que dar sequência pro goleiro, não adianta, vocês querem trocar cada vez que ele falha, sim, só que não pode falhar na final, né? E o programa novo, Áfari? Isso é migué, rapaz, isso é primeiro de abril, rapaz. Primeiro de abril, pai. Primeiro de abril. Lourenço Bacégio, como que querem que o Marquezinho em braço curto seja titular? Então vota, na tua opinião, tem uma enquete aqui, na tua opinião quem deve ser o titular, Marquezinho ou Caique? Marquezinho ou Caique? Daqui a pouco tem parcial, hein? Boa! Arthur Medina, are-re. Ah, boa essa aqui, ó, passarinho. Are-re, Roger Machado deu um laço no cu dê. Ê-ê-ê, are-re. Roger Machado deu um laço no cu dê. Ê-ê-ê, três vezes. Are-re, Roger Machado deu um laço no cu dê. Ê-ê-ê, minha reverência apapada, torcida do Juventude, a digna vice-campeã, vice-campeã não, a digna finalista do Campeonato Gaúcho. Falei, me equivoquei. Pode ser campeã, pode ser vice. Só tem dois, só tem Grêmio e Juventude. Só tem quem? Juventude e Grêmio. Os outros, como disse Pai Nato ontem, ligam a televisão, né? Os outros ligam a televisão. Então, o Arthur Medina ali, ó, tô vendo aqui, tô acompanhando aqui, o Flávio tá passando. Farid, o que tu achou da volta do Soteldo? Ele voltou bem ou não? Tu acha que não era pra ter entrado porque tava com um a menos? Não, o Soteldo voltou totalmente sem ritmo. Totalmente sem ritmo. Mas vai melhorar. William Renato, boa noite, Farid. Mesmo o Binter não indo para a final do Gauchão, Pedro Ernesto falou que o Inter é o melhor time do Rio Grande do Sul. Qual psiquiatra você sugere ele ir?